Fala pra gente aí, como é que foi a tua estreia, como é que tá sentindo esses primeiros dias com a escolha do Leão? Olha, me senti super bem, né? Foi muito bem acolhido pelo grupo, né? Pela comissão técnica. Então, a adaptação foi tranquila e isso só tinha efeito dentro do campo, né? Consegui entrar no jogo, fazer um bom jogo, né? Devido a estar já ambientado e feliz de estar aqui no Havaí. Recentemente você jogou contra o São Paulo, você marcou gols. O que ter jogado contra o Tricolor pode ajudar o Claudinei, pode ajudar outros companheiros a conquistar um resultado positivo na próxima segunda-feira? É, saber a forma como o São Paulo joga, né? Ter atuado lá no Morumbi, saber da força do São Paulo ali dentro, das variantes que tem o Rogério Senna dentro do jogo com a sua equipe. Essa experiência, né? Essas informações eu vou poder passar para o Claudinei para que a gente possa sair vitorioso lá na segunda-feira. Como é que você sentiu o clima aí depois desse empate, né? Parece que ficou aquele gostinho que poderia ter saído a vitória. Como é que tá o clima investiário? O pessoal tá encarando a Série A de que forma daqui pra frente? Com seriedade, né? Com afim, com o assunto requer, né? É uma Série A, não podemos dar bobeira, né? O que a gente quer permanecer, o primeiro objetivo é esse. Então a gente tem que estar com total atenção para que a gente possa fazer o melhor futebol e conseguir manter o Havaí na Série A. O ambiente é bom, os atletas todos, um gosta do outro e isso facilita, né? Para que as coisas aconteçam. Então a gente tá num clima muito bom e na expectativa muito boa para que a gente possa fazer grandes jogos e manter o Havaí na Série A. E quanto ao jogo ficou gostinho de um empate amargoso pelo fato da gente ter criado algumas chances, né? De gols e o pênalti também que não foi dado, né? Então isso aí deixou esse gostinho meio amargo, mas sabemos que a gente fez um grande jogo e isso deixa a gente feliz. Sim, meu irmão. O professor quer conhecer um pouco mais de você como meia. Você entrou ali mais como um jogador de articulação. O teu forte é a marcação, é a saída de bola, é um jogador mais de criação. Como é que tu se sente melhor para atuar no esquema aí para o técnico? Cláudio, né? Na verdade eu sou o segundo volante, né? O segundo volante é um moderno hoje que sai para atacar, né? Sai para definir jogadas, infiltra, né? Faz infiltrações. Esse é o meu forte, né? Sair com a bola de trás jogando, né? Com ela no chão. Às vezes um lançamento longo, né? Nas costas da linha do adversário. Essas são as características do Simeão. Ô Simeão, é... Eu ia passar o Zé. Simeão, é esse jogo acontecendo na segunda à noite. É um dia a mais de preparação que vocês ganham? Sim, é um dia a mais para a gente treinar, para entender o jogo do São Paulo, para entender as dificuldades que a gente vai encontrar lá dentro do Morumbi, né? Não é um jogo fácil, é uma grande equipe do futebol brasileiro. Então a gente tem que ter atenção retobrada para que a gente possa fazer um grande jogo lá na segunda-feira, né? Você citou que não vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo não vive um bom momento, né? Até a torcida pegando no pé. Você acredita que pelo jogo que o Havaí vem adotando, o estilo de jogo do Cláudio Ney, você já lutou nesse jogo, que espera um pouquinho a equipe vir para depois contra-atacar. Você acredita que dá para atirar, proveito dessa situação, tentar deixar o torcedor impaciente, começar a pegar no pé do time para o Havaí ir lá fazer aquele gol e retracar um pouquinho? Foi assim que a gente jogou lá no Ituano, né? Esperando o São Paulo. É uma equipe qualificada e se você se atirar para cima deles, fatalmente, o resultado não vai ser tão positivo assim. Então o Ituano fez isso e o Havaí, pelo que eu percebi do Cláudio Ney, ele tem essa percepção de saber quando é a hora de ir para cima e quando é a hora de ter cautela. Então eu tenho certeza que ele vai armar o time bem para que a gente possa fazer um grande jogo lá, taticamente, e tentar esse resultado positivo. O Judson, que é volante também, surpreendeu aparecendo, batendo várias bolas para o gol, né, Simeão? Você também tem essa característica, também gosta de fazer gols e chutar no gol? Gosto, gosto de fazer gols, tanto que saí do Ituano como artilheiro, né, no ano passado fui artilheiro do ano lá e esse ano saí como artilheiro já para vir para o Havaí. Eu procuro chegar no ataque, como eu disse, né, de homem surpresa e sempre que sobra uma chance eu procuro concluir bem para que eu possa fazer o gol e ajudar a equipe. Bom, conhecendo um pouco mais o São Paulo, já estou contra. Qual que é a principal arma hoje, na tua opinião, do São Paulo? E se tem um ponto fraco a ser explorado? E se Claudinei também te procurou para perguntar algo do adversário? Não, a gente ainda não conversou, eu e o Presidente, sobre isso. Mas é um ponto muito forte que a gente teve dificuldade lá no jogo contra o São Paulo, foi o Cueva e o Prato, né? São inteligentíssimos. Tanto que o gol que a gente tomou saiu do pé do Prato para o Cueva. Então tem que ter atenção com esses dois jogadores que são muito diferenciados. Claro, todos os jogadores do São Paulo são diferenciados, mas esses dois me chamaram a atenção no dia do jogo. E contra a dificuldade que o São Paulo tem, eu acho que a defesa deles ainda não está muito sólida, né? Vem sofrendo alguns gols, vem tendo algumas falhas. Então a gente tem que aproveitar o momento desse de erro do São Paulo para que a gente possa fazer o gol. Simeão, é claro que uma vitória seria o cenário perfeito, uma vitória fora de casa, né? Mas somar pontos nesse início de Brasileirão é sempre importante, né? Ter aqueles pontos na reserva e depois vem aquela história de gordura para queimar, né? Sim, sempre é bom somar pontos, né? Eu vi uma vez e eu vi aqui agora quando eu cheguei, o Marquinhos foi feliz na colocação dele. Quando não se dá para ganhar, não se perde, né? Você soma pontos. Então em campeonato de pontos corrida é sempre bom estar somando. O Simeão hoje é considerado talvez reserva desse time que é a base do campeonato catarinense, mas como é que vai ser o teu trabalho, como é que você já viu já a concorrência? Para ganhar uma vaga de titular, como é que você viu também, quem sabe, conversa ou alguma palavra de torcedor nesse momento que você já está em fora da pança? Não, a gente procura trabalhar todos os dias, né? Com seriedade, para que a gente possa conquistar o nosso espaço, fica a cargo do professor, né? Optar em iniciar ou não o jogo. A gente vai estar trabalhando. Eu, como todos os meus companheiros, vamos estar trabalhando e esperando a nossa oportunidade. Eu, como todos os meus companheiros, vamos estar trabalhando.